Coisa linda, meus amigos! Começando mais um dia por aqui, nós estamos em Junín de Los Andes, na Argentina. A gente dormiu essa noite num posto de gasolina e viemos aqui pra frente do Senasa, que é o órgão responsável aí pra emitir um documento que a gente precisa pra Fiona, que é a nossa cachorrinha, pra que a gente possa entrar no Chile. Só que a gente tá tendo um pouco de problemas aqui, em uma situação meio esquisita. Bom dia, amigos! E que situação bizarra, né? Então, cara, pra sintetizar o que aconteceu, a gente chegou ali pra fazer o documento da Fifi Aventureira. A gente precisa de um documento emitido pelo órgão aqui da Argentina pra que a gente possa entrar no Chile, né, dizendo que a Fifi tá com a saúde bem e todos os requisitos que ela tem que preencher. Esse documento, ele custa 1.800 pesos, conforme tá no site do Senasa, do governo oficial aqui da Argentina. Aí nós chegamos ali pra fazer essa solicitação, e eles emitem no dia mesmo, a mulher queria cobrar 3.300. Aí nós questionamos, falou, não, como é que você vai cobrar 3.300 se no site tá dizendo que é 1.800? Apresentamos o site pra ela, e aí ela respondeu que, na verdade, quem cobrava era o veterinário, que tinha que ver com ele, e ele não tava ali, ele tava viajando, e que ela ia entrar em contato com ele. Aí daqui a pouco ela foi lá e arranjou mais um problema. Falou que, ah, pra ela conseguir fazer hoje, ela teria que ter agendado, a gente teria que ter agendado. E nós tínhamos agendado. A gente mostrou a conversa no WhatsApp, que ontem a gente mandou uma mensagem pra eles, agendando que nós iríamos ali fazer o documento hoje. E aí ela ficou sem chão, porque todos os problemas que ela tava arrumando, a gente tava dando uma solução pra ela. E agora a gente não sabe como é que vai ficar a situação, se ela vai fazer esse documento hoje ou não, que a gente precisa atravessar a fronteira, e quanto que eles vão cobrar. Se vão cobrar o valor oficial, 1.800, ou se eles vão cobrar 3.300, que é um valor que não sei de onde que eles tiraram. que é uma situação minimamente estranha. E o Anderson foi ali ver no residencial se eles negociam um banho aqui. E é um residencial Marisa. Vamos ver se eles negociam. Que boa! 300 pesos essa ducha. Uh, baratinho! Baratinho! Mochilinha do banho arrumado, vamos tomar um banho quentinho. Mientras uno se baña, el otro espera. Ah, bueno. Perfeito, muitas vezes. Muito obrigada. Obrigada! Bom, pelo menos temos um chuveiro, né? Mas ele é desprotegido, não tem box, vai molhar o chão inteiro. Nossa, vai molhar tudo. Olha o tamanho do banho. Tá bom, né? Pelo menos temos um banhozinho. Banhozinho quente. E aí, banhozinho bom? Banhozinho maravilhoso. A água super quente. Ficou bem quentinho ali. Muito bom. Tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisava. Isso aí. Agora vamos ver se os documentos da Fifi Zinha, Aventureira, esse bichinho aqui, ficou pronto, né? Você é pronto, né, bichinho? É. E aí, Ruiven? E aí, mano? E aí? E aí, Gabi, deu boa? Deu boa. Até fiz ela tirar uma cópia pra mim. Que coisa linda. Tudo certo. Partiu, Chile? Partiu, Chile. Partiu. Simbora. E a nossa direita, coberto de neves e quase imperceptível, lá no fundo tá o vulcão Lanin, que é um vulcão que já fica no Chile, né? Já fica no Chile. Já fica no Chile. Então, Chile aí, que é um dos países com mais incidência de vulcões e terremotos do mundo, já tá trazendo esse cartão de visita. Então, e nós estamos indo? Pra perto dele, é claro. Pra perto dos vulcões e dos terremotos. Vai, manezinho! Meus amigos, o que que é isso? Olha quantos centímetros de neve tem nas laterais da pista. Uma coisa muito interessante e um fato curioso é que, pra rodar no inverno aqui na Patagônia, existem janelas de tempo. E a gente sempre se organiza pra tentar rodar quando tem sol. Quando tem sol, a pista, né? A estrada descongela, os caminhões passam, limpam e não cai mais neve. Então, você consegue rodar com uma certa tranquilidade e consegue apreciar a vista, cara. Porque a neve deixa o cenário, assim, deslumbrante, exuberante. Cara, é muito bonito, muito bonito. É de uma beleza, assim, incrível. Coisa que a gente viu em filme e a gente tá vivendo. Muito massa. Olha isso. E aí E aí E aí E aí Música Música Imaginem esse perrenguinho, aquela situação no Senasa lá nos complicou a vida porque a gente tem até 5 horas para chegar na fronteira e são 4h30 e esse caminho aqui, apesar de lindo, ele está interminável. Tem muita subida e a manhãzinha na subida é meio banhosa, né? Ela não tem muita velocidade, né? Então temos meia hora para chegar até a fronteira e conseguir entrar no Chile, senão a fronteira fecha e amanhã está marcando neve. Então não sei como é que será a nossa vida. Vamos tocar aqui, quase, vamos lá, vamos lá. Música 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 Tá bom? Obrigado amigo Ele pediu aqui a placa da Manezinha Pra gente chegar até a Aduana Pra dar a saída da Argentina Nossa, tô com a adrenalina ainda daquela neve Nossa velho, a gente tava uns 60km Do nada, começou uns pedregulhos Do nada E é só naquele trecho ali Chegando na armeria Nem deu pra entender nada E agora já melhorou de novo Vamos chegar ali pra dar a saída E entrar no Chile uma vez Caraca Bom, vamos lá da saída da Argentina Cara, olha só como é que tá a situação aqui É neve demais, gente Meu, que cenário doido Sério Olha, tem um metro de neve É um metro de neve Caraca, meus amigos Olha onde nós estamos E a gente tá indo atravessar A Cordilheira dos Andes, cara Cara, que louco Tá aqui E que fronteira bonita, né É demais Muito bonito aqui Cheio de montanhas atrás Essa neve Lugar muito legal Saída da Argentina Check! Agora vamos pro Chile Adios Argentina Adios Hermanos Argentinos Vou passar uma cadena líquida São essas correntes líquidas Pra nosso pneu Porque esse gelo aí Tá deslizando muito Fiquei até nervoso aquela hora E isso aqui ele Gera atrito Pra que a gente não deslize na pista Porque não precisa colocar corrente Já que não tem neve na pista Só se tiver neve Daí nós temos que colocar Cara, que caos que tá aqui Tem uns caminhão saindo ali Neve pra todo lado Gente parada Aqui, nós ali Meu Deus do céu, que doideira Cara, toda fronteira É uma aventura por si só É incrível Meu, é muito difícil saber o que tá acontecendo É uma confusão generalizada Pelo que entendemos Normalmente as fronteiras São as aduanas De um país e outro são perto Essa aqui do Chile É quarenta quilômetros pra frente Então eu acho que a gente vai cruzar Essa parte aqui da Cordilheira dos Andes Cortar ela Pra depois chegar no Chile e dar entrada Ou seja, né Nós saímos da Argentina E estamos no limbo, meus amigos Estamos no país da Cordilheira dos Andes Onde não há carimbo e nem entrada e nem saída Que loucura, meus amigos Que loucura Cara, que bonito, hein? Nossa E rasga os Andes da nossa frente Que massa, né? Que da hora, que da hora Ótimo lugar pra estar no inverno, né? Ah, é uma massa, hein? Vale a pena a aventura, galera Vale a pena Porque, meu, sentimento de superação todos os dias Isso aqui não tem preço, cara Que lindo, cara Que lindo tá aqui Que lindo tá aqui Vai ter uma luzão Olha a placa ali, como é que tá? Olha a placa ali, como é que tá? Olha a placa Olha a placa Caraca, quase que cobriu a placa inteira Essa placa aqui tá melhor que a outra Cara, eu só queria saber o que é, né? Gente, vocês tão vendo esses toquinhos pretos enfiados no meio da neve? Isso aí indica qual é o caminho Eles servem pra indicar onde fica a estrada Mas olha só Eles já tão completamente soterrados na neve Aqui não dá nem pra ver eles, mas Tem um aqui Olha isso Olha só a cabecinha De fora Bem-vindos a Chile Agora sim estamos em terras chilenas Saímos do país com a ordineira dos Andes E vamos lá achar onde que tá a entrada no país Vamos ficar clandestinos de novo Se é que já não tiver tudo enterrado na neve Deu boa! Praticamente já cruzamos aqui a Cordilheira dos Andes Nós faltam aí alguns quilômetros pra gente chegar na fronteira O cenário mudou radicalmente Já passou aquela parte de neve Aquela parte mais alta da Cordilheira Agora nós estamos descendo E as árvores estão bem verdinhas Já não tem muitos indícios de neve por aqui Então... Vamos chegar lá E uma curiosidade é que o Chile Ele é uma hora a menos em relação a Argentina E também ao Brasil A Argentina é o mesmo fuso do Brasil Brasília O horário de Brasília E o Chile é uma hora a menos Ou seja, a gente ganhou mais uma hora de dia hoje Eram pra ser seis e meia na Argentina E agora são cinco e meia no Chile Então nós temos uma hora a mais hoje Que eu quero usar muito bem essa hora Pra chegar lá e tomar um trago Pra aguentar esse dia Vamos embora, vamos dar Tá no país do piscola Eu queria comprar um pisco pra tomar hoje Um piscola Nossa, tudo que eu queria é um piscola hoje Meu Deus do céu Chegamos aqui Que caos Ele falou que tem que esperar dentro do veículo Olha a loucura que está aí Vamos esperar aqui dentro então Estamos aqui esperando alguém vir atender a gente Já brigaram com a gente Porque a gente desceu do carro Não pode descer no carro aqui Mas na outra você tinha que descer Daí a gente está esperando aqui Tomara que ninguém mais vir com a gente O cara falou assim Não entendi nada E era ainda um policial Era um carabineiro Carabineiro Aí a gente já ficou com medo Meu Deus Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Eu falei Espanhol Vamos esperar vai dar boa E aqui tem a Ana Sim, Anderson Moraes E aqui tem a Ana Acho que é até essa casinha aqui que ele vai dar o ticket Para onde vamos? Para isso Para isso Vamos Vamos Está bem, graças Paramos aqui e agora a gente vai lá Agora sim oficialmente da entrada no Chile E os dois aqui tiveram que fazer PCR É por sorteio Pela 13ª noite Foi a teada da fronteira Deu negativo? Graças a você Aí sim né Depois mandou a gente vir Conseguimos passar a documentação Agora vamos passar pela revista Vamos ver como é que vai ser essa revista de hoje A última vez Foi uma loucura Foi até isso Vamos ver como é que vai ser Já anoiteceu E a gente vai ter que se deslocar até a próxima cidade mais perto Porque é muito perigoso né Ficar andando a noite assim Apesar que a noite está bem bonita agora É Vamos lá E aqui É Tudo bom É Factor Especial Mas Depois de virar Ficou 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 O que é? O açafrão? Não, isso pode passar tudo, certo? Oregano? Sim, também. Oregano é isso? Sim O que é? 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 Tudo certo Isso aí deu boa Imagina essa marézinha rolinha aqui agora Desmontar o alternador Que situação, né? Cara, a fronteira mais tranquila do Chile que nós já passamos Nem entrou na Kombi Foi super educado Deixou a gente ficar com orégano Que lá na outra tinham tirado Que não podia O que tinha aqui e não pegaram A gente até deixou pra pegarem mesmo E não pegaram Listo, Rodrigo? Tudo pronto Tudo pronto Nada Nem o orégano Nem a pipoca Agora sim, terras chilenas Bem-vindos Bem-vindos a Chile Lele Entramos mais uma vez no Chile E agora vamos A aventura não terminou ainda A aventura ainda não terminou Temos que andar cinquenta quilômetros Até uma cidade chamada Entre Lagos Que é a primeira cidade daqui É, primeira Vamos até lá Batiu Ufa, chegamos Nossa Achamos um lugarzinho aqui na beira de um lago Ah, eu nem sei o nome do lago A gente acabou de chegar aqui no Chile E estacionamos aqui A gente conseguiu um lugarzinho mais abrigado Pode ficar até as dez da manhã De amanhã Vamos dormir por aqui E amanhã Com mais tranquilidade Nos localizando melhor A gente vai ver o que faz É, agora por enquanto A gente inclusive Está sem internet aqui Porque Com o nosso chip Lá da carreteira austral A gente tinha que ter feito um cadastro A gente não fez o cadastro Então o número foi bloqueado Então amanhã A gente vai ter que resolver Essas coisas de internet E se situar um pouquinho aqui no Chile Se situar um pouquinho na cidade Mas agora a gente está exausto E vamos comer e dormir Que dia Que aventura meus amigos E hoje nós vamos despedir de mais um dia Até a próxima Tchau Dá tchau Fifi Fifi está jantando Dá tchau Fifi Dá tchau Dá tchau Não